Plantando tomate, dia primeiro, hoje é o que, dia o que? Hoje é dia 6. Dia 6 de novembro. Ah, esqueci de pegar a água. Ela colocou no copinho. Coloquei. Vamos ver se dá certo, né? Precisa dar água. Já tinha que acabar. Ok. Agora vamos ver os três sementinhos. Não muito, dia. Tá bom. Sementinhos. Você colocou já? Já. Não sei nem ver você colocando. É, coloquei. Tá.